Fala pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula e nessa aula nós vamos abordar sobre criação das contas de anúncio. Como eu falei na aula passada, eu expliquei sobre BM, sobre Business Manager, sobre o gerenciador de negócios e agora eu vou mostrar para vocês o que é e como nós criamos as nossas contas de anúncios. Então a nomenclatura aqui como eu coloquei, CA, beleza? Então CA são as nossas contas de anúncios. Como eu expliquei na aula anterior, a BM é o nosso negócio principal, é onde fica toda a parte burocrática, todas as configurações da empresa, beleza? Os funcionários, forma de pagamento, tudo fica dentro da BM. E dentro da BM se encontram as contas de anúncios, que são, como eu expliquei, os nossos revendedores. É aqui onde a gente faz a venda, é aqui onde a gente começa a anunciar, a fazer os nossos anúncios, a nossa publicidade, beleza? Vocês estão vendo aqui que tem algumas contas de anúncios dentro da nossa BM. Inicialmente vocês vão ver que dentro da sua BM você só consegue criar uma conta de anúncio no primeiro momento. Então o que nós vamos fazer ao decorrer do curso é seguir algumas etapas justamente para liberar o número de 5 contas de anúncios. Então inicialmente vai começar com uma conta e a gente vai fazer algumas etapas que eu vou mostrar para vocês nessas aulas e nas próximas aulas. E aí a gente vai conseguir liberar o número de 5 contas de anúncios, beleza? Então dentro de cada conta de anúncios é onde a gente faz a criação da nossa campanha. Quanto mais contas de anúncios a gente tiver, melhor é para a gente, beleza? Então agora vamos lá para dentro do nosso perfil. Então estamos dentro aqui da nossa BM, dentro do nosso perfil do Facebook. E aqui dentro dessa opção contas vai se encontrar as contas de anúncios, está vendo? Como eu falei, o dashboard dessa aula que eu estou gravando hoje, no dia 13 de novembro, é um dashboard mais atualizado. Se o seu dashboard estiver diferente desse, não se preocupe, porque é porque o Facebook está sempre atualizando e sempre mudando. Inclusive no slide que eu acabei de mostrar para vocês, estava um dashboard mais antigo, beleza? Então procura aí dentro lá do seu gerenciador de negócio, que é aqui nessa opção. Encontre essa aba aqui de contas de anúncios, que fica aqui nesse menu principal contas. Então vamos clicar aqui em contas de anúncios. Então aqui até explica, a gente ainda não tem nenhuma conta de anúncios. E todas as contas de anúncios do Facebook que você adicionou ao gerenciador serão listadas aqui. Então agora que a gente vai fazer a criação da nossa primeira conta de anúncios, então vamos clicar aqui em adicionar e vamos clicar em criar uma nova conta de anúncios. Então é dentro dessas contas de anúncios que nós realizamos as nossas campanhas, os nossos anúncios, beleza? Então aqui, nessa primeira opção, é onde a gente coloca o nome da nossa conta. Então eu costumo colocar an01, por exemplo, anúncio 1, conta de anúncio 1, eu boto an mesmo. Então an01, isso aqui é só a organização de vocês, vocês podem botar an01 do jeito que vocês quiserem. Ou CA, como eu coloquei lá, CA01, então tanto faz. Vamos lá então, fuso horário, é esse fuso horário mesmo, América-São Paulo. Então lembra de verificar e selecionar América-São Paulo, caso esteja diferente. Aqui nessa opção da moeda, isso aqui é muito, muito, muito importante. Vou até demorar um pouco aqui para vocês entenderem. Nessa parte, nunca deixe dólar, sempre mude. E eu falo que é muito importante porque se você mandar, criar conta de anúncio com essa opção dólar marcado, dólar americano, vai cobrar nessa conta de anúncio em dólar e você não vai conseguir alterar essa moeda dentro dessa conta. Então é muito importante que você preste atenção aqui e crie com a moeda que é o real, né? Que é a nossa moeda aqui no Brasil. Então vamos procurar aqui o real, que é o BRL, real brasileiro. Então sempre mude e coloque real brasileiro, porque não tem como mudar se você colocar em dólar. Então vamos clicar agora em avançar para criar a nossa primeira conta de anúncio. Agora a gente escolhe aonde será integrada nessa conta de anúncio. Então será integrada essa primeira BM aqui onde a gente está criando, empresa Growth Play 1. Vamos criar, então é só seguir esse passo a passo, não tem segredo nenhum. Agora aqui você vai adicionar as permissões ao perfil pessoal. Como eu falei, o Facebook separa o perfil pessoal do perfil de empresa. Então, por exemplo, tem a empresa e aí você adiciona a pessoa do perfil pessoal como um administrador dessa empresa, dessa BM, desse business manager. Então eu deixo todas essas opções aqui ativadas e vou clicar em atribuir. Então pronto, bom trabalho. Acabei de criar a minha conta de anúncio. Beleza? Então a parte mais importante da BM são as contas de anúncios, porque sem elas a gente não consegue fazer nada. Então é dentro da conta de anúncios que os anúncios acontecem. Então agora que eu criei aqui na BM1, agora eu vou lá na BM2, então seleciono aqui Growth Play 2 e vou criar também a minha conta de anúncio 2 dentro da BM2. Então eu vim aqui, a mesma opção, conta de anúncio, vou vim adicionar, criar uma nova conta de anúncio. E aqui na outra conta eu vou colocar, lá na primeira conta eu coloquei CA01, né? Então aqui eu vou colocar CA1, sem o zero. Só para diferenciar uma BM da outra. E aqui eu vou colocar BRL, como eu falei, para não ter isco, BRL, Real Brasileiro, América, São Paulo, Tassé. Clique em avançar, aí eu vou integrar a Growth Play 2. Clique em criar. Vou selecionar aqui agora e atribuir as funções a esse usuário, a essa pessoa. Beleza? Então acabei de criar a nossa primeira conta de anúncio. Então vamos voltar aqui para a BM1. E lembra que eu falei no começo da aula que inicialmente a gente só consegue ter uma conta de anúncio. Beleza? E a gente tem que seguir algumas etapas para liberar o número de cinco contas de anúncio inicialmente. Beleza? Inclusive, aqui nessa opção, informações da empresa, está vendo aqui na lateral? Então informações da empresa aqui mostra as informações da sua BM. E aqui embaixo você vai ver que tem, já definindo, limite de criação de contas de anúncio. Então está só uma conta de anúncio. Então aqui já mostra que só tem direito a um inicialmente. Então nós vamos seguir algumas etapas para descobrir o que a gente deve seguir para liberar as outras cinco contas de anúncio. Inclusive, em breve terá novos treinamentos, novos cursos aqui na Academy, onde eu vou ensinar para vocês como a gente consegue não ter somente cinco contas de anúncio, mas sim 30 contas de anúncio. Então tem a opção da gente criar 30 contas de anúncio que eu vou ensinar em outros cursos mais para frente. Beleza? Então vocês entenderam como que cria, o que é uma conta de anúncio, para que serve e qual o limite de contas de anúncios que nós temos. Então nós temos uma conta de anúncio para cada BM e como que a gente cria essas contas de anúncios. Então acabamos de criar e agora eu vou até abrir aqui só para vocês verem como que é a conta de anúncio por dentro. Então é aqui nessa etapa abrindo o gerenciador de anúncios que a gente mexe, que a gente cria nossas campanhas de anúncios aqui dentro da nossa conta. Beleza? Então é aqui, aqui que a mágica acontece, aqui que as coisas vão começar a acontecer. Beleza? Mas nessa aula era só isso que eu queria mostrar para vocês. Era só esse passo a passo que vocês têm que seguir. Então segue exatamente esse passo a passo que vocês aprenderam nessa aula e continua comigo. e bora junto e vamos para a próxima aula onde a gente vai começar a configurar mais algumas coisas dentro da nossa BM. Beleza? Então um grande abraço, tamo junto e até a próxima aula.